A troca de agressões entre um casal quase acaba em feminicídios na Zona Leste. Inconformado com a separação, o homem chega a atirar três vezes contra a mulher. É mais um caso para engrossar as já alarmantes estatísticas de violência doméstica. Mais de 13 mil denúncias de violência doméstica contra a mulher foram registradas neste ano em Manaus, número maior que o mesmo período do ano passado. No total, em 2018, foram 24.533 denúncias contabilizadas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Apesar da gravidade dos números, a delegada da mulher ainda vê um lado positivo. A credibilidade das mulheres na Lei Maria da Penha, o encorajamento, o empoderamento, fez com que as mulheres do Amazonas denunciassem mais. Tanto que o aumento é totalmente positivo que essas violências estavam dentro de casa, reprimidas e hoje não estão mais. O problema é que nem todas as mulheres vêm fazer o boletim de ocorrência de imediato. Foi o caso da Rosineide, de 30 anos, que foi baleada pelo companheiro no dia 24 deste mês. Segundo informações de familiares da vítima, ela já havia sido agredida, mas não tinha denunciado. Nós queremos que as vítimas, que já estão em um relacionamento abusivo, e os familiares dela disseram que é um relacionamento novo, de seis meses, mas já iniciou abusivo. Jusimar, da Paixão Leite, de 37 anos, foi ouvido na delegacia especializada em crimes contra a mulher e alega ter agido em legítima defesa. Jogou água quente em mim. Aí eu tive que correr para me defender porque ela estava com a faca. Aí por isso que aconteceu essa trajetória toda. Rosineide Pinheiro está internada no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo e não corre risco de morte. Veja agora outros destaques do setor policial no nosso Giro de Notícias. A polícia descobriu que o ex-presidiário Carlos Maquimota do Nascimento, que matou com 12 facadas auxiliar de serviços gerais Maria de Luz de Espalheta Costa, em um quarto de hotel no centro de Manaus, é suspeito de ter cometido outro feminicídio em 2018. Essas imagens mostram o crime cometido dentro de um supermercado e serão adicionadas ao inquérito que seguirá para a justiça. Imagens de câmeras de vigilância mostram o momento exato de uma ação criminosa no bairro Betânia, na Zona Norte. Uma dupla de assaltantes se aproxima de duas mulheres e duas crianças e anuncia um assalto. Apenas a idosa teve os pertences roubados. Os suspeitos não foram identificados. E câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem reage a um assalto e coloca os ladrões para correr em uma rua do bairro São José, na Zona Leste. Os assaltantes estavam em uma motocicleta e atacaram o homem com uma faca. A polícia usa essas imagens para encontrar os dois criminosos. No segundo dia da Operação Acolhida, militares do Exército retiraram mais um grupo de imigrantes venezuelanos que moravam nos arredores da rodoviária de Manaus. O novo alojamento deve começar a ser construído nesta semana e vai ser dividido em três áreas. Uma para famílias e outras duas para mulheres e homens solteiros. Muitos venezuelanos que moram em barracos improvisados na rodoviária estão resistentes, já que no novo abrigo só poderão entrar durante a noite para jantar, tomar banho e dormir. A operação Acolhida era realizada somente no estado de Roraima e foi estendida para o Amazonas por causa do alto fluxo de imigrantes. Muitos que chegaram aqui em Manaus não solicitaram pedido de refúgio. Sem esse protocolo, os venezuelanos não podem emitir documentos e nem participar do processo de interiorização. O objetivo da Operação Acolhida é que os migrantes ingressem o mais rápido no mercado de trabalho local. No segundo momento da operação, governo do estado e prefeitura de Manaus devem garantir que os acolhidos realizem alguma atividade durante o dia para à noite terem acesso às barracas. E desde as 17 horas, um grupo de artistas aqui do Amazonas está se mobilizando em um ato público em defesa da Amazônia. Valdir Adriano está nesse momento no Largo São Sebastião, no centro, e conversa com a gente agora ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, aqui tem artistas de todo tipo. Tem ator, tem atriz, tem cantor, compositor, tem também produtores. E todos eles, no intuito, só fizeram esse ato aqui no Largo de São Sebastião. Eles estão exatamente protestando aí em favor da Amazônia. Esse ato começou por volta das 17 horas e se estende agora até à noite. Vamos conversar com uma das organizadoras aqui. É um grito em prol da Amazônia, né? Um grito em prol da Amazônia, um socorro para a nossa mata, para o nosso povo, para a nossa geração. É um grito dos artistas que deve se estender também para a população de um modo geral. Esse protesto deve se estender aí durante toda a noite, até o final dessa noite, porque daqui a pouco também tem atração aqui no Largo de São Sebastião. E aí, nós vamos continuar acompanhando a matéria completa. Você acompanha, é claro, lá no 6 Horas Notícias, a partir das 6 horas da manhã, amanhã, na sua TV em Tempo. Volto com você ao estúdio, Alex. Valdir, muito obrigado pelas informações. Muito importante esse ato. E veja a seguir, ventania e forte chuva provoca desabamentos e queda de árvores em Manaus, segunda vez só essa semana. Agora são 18 horas e 37 minutos. Jornal em Tempo volta já já. Jornal em Tempo. Jornal em Tempo. Jornal em Tempo. Jornal em Tempo. Obrigado.